Jogar G6 Vou ser como montar o centro aqui É esse bom D5 agora Não, acho que ele reagiu bem Por que ele deixou isolar o pion? BD5 ele vai jogar? Não Podia Fala que eu sou um very tricky guy Pô, mas eu ganhei todas no xadrez dele, né? Partidas cristalinas Todas com ele O que ele tá reclamando? O xadrez limpíssimo Vou tomar de dama em F6, acho melhor Poder de rocar, né? Ah não Bom, não podia Agora aqui Talvez eu empolguei um pouco, né? Vamos lá, F6 Vamos seguir ativando as peças Agora eu tô meio sem volta aqui Que tá tudo meio caindo aqui, né? Ele vai jogar torre 1 e não tem nada, né? Torre 1, né? O que ele tá pensando? Superficial que eu fiz no fim, né? Ele vai jogar rock A cada lance que faz eu tô piorando a posição Pensando friamente Lixo Totalmente dominado Fiquei aqui Totalmente também Vou jogar atirar o rave Deixa ele tomar em C4 se ele quiser Será que eu tenho alguma compensação ainda? Não, né? C7 até piorou as coisas Tá caindo em C7 depois Talvez eu tinha que ter jogado o cavalo B6 Não, não foi bom isso aqui, não Vários motivos Oh, lixo Esse B4 é o lance agora Tentar alguma coisa, né? E aí dá uma C1 ele joga Ou 2 C1, né? Tentar alguma coisa? Bem ruim agora. Ah, achei que podia ser pior ainda, na verdade. Podia ser bem pior ainda mesmo. Foi D6, era um pouco mais lógico. Não. Não, 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 não. Chegando aqui. Oh, droga, não vi esse. Tudo bem. Começando uns truques, né? Engraçadão. Uma vez? O que é isso? Só enlouquece às vezes, né?